Olá, meus amigos, muito bom dia. Deus abençoe todos vocês. E abençoe mesmo, eu quero que Ele abençoe todos vocês, tanto os que me amam quanto aqueles que me odeiam. Em nome do Senhor Jesus, eu quero o bem de todos, porque esse é o segundo grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Então, amar é querer bem. Você não precisa sentir para amar, basta você querer bem a pessoa. Simples, não é? Mas muito poderoso isso. Olha só, nós falamos ontem a respeito de quando Deus apareceu para Abraão e disse eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e se perfeito. Ora, você poderia dizer assim, nós poderíamos dizer assim, poxa, Deus, o Senhor apareceu para Abraão, falou com Abraão, poxa, o Senhor podia também aparecer para mim. Poxa, eu também sou gente, não é verdade? Mas não se esqueça, Deus aparece para todos nós. Ele aparece para você, porque como ele apareceu para Abraão? Ele falou com Abraão, Abraão não viu o rosto de Deus. Ele não viu o seu rosto, mas ele ouviu a sua voz. E você também ouve, nós também ouvimos a voz dele. Através do Filho dele, Jesus. Jesus disse assim, Se vós estiverem em mim, quer dizer, se vós estiverem crendo em mim, mantendo a mente, o intelecto racional, a inteligência, focada em mim, no que eu fiz, no que eu falei, no que eu farei, nas minhas promessas, então, e também as minhas palavras, ele disse, se vós estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, aí é que está o quê da questão. Deus fala com a gente, Deus está falando com você, eu estou falando, repetindo, ecoando a voz dele, para você, para mim também, se vós estiverdes em mim, quer dizer, eu creio nele, muito bem, eu creio, eu estou em Jesus, eu nasci da água e do Espírito Santo, eu creio, e por conta dessa crença, então, as palavras dele têm que estar em mim, porque quem nasce de Deus, obviamente, tem a palavra de Deus constante na sua mente, no seu intelecto. Às vezes, a pessoa pode ter caído, ela pode estar caída, ela pode estar afastada, ela pode estar fria na fé, ela pode estar desanimada na fé, mas a palavra de Deus está lá dentro, no seu subconsciente, e ela sabe disso. Não é você que está me assistindo, e que está afastada, afastada, você que está aí, é, vivenciando um pedacinho do inferno, por essa comunhão, por essa falta de comunhão com Deus, muito bem, mas a palavra dele está aí dentro de você. Um dia você ouviu a palavra, um dia você já foi quente, um dia você já esteve no primeiro amor, hoje você tem muitos amores, mas um dia você já esteve lá no primeiro amor, é verdade ou não é? Pois bem, as palavras dele estão aí dentro de você, no seu subconsciente. E quando você ouve a palavra de Deus novamente, então, o seu subconsciente traz a baila, traz para o seu consciente, e faz você lembrar daquilo que você já ouviu. Deus está falando com você. Deus está falando com você. Sabia disso? Ele está falando com você. Então, Jesus disse, se vós estivereis em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Pede. Custa nada. Não custa nada ser um pouquinho humilde, só um pouquinho, pelo menos, e fala, ó Deus, desculpa, me perdoe, esse tempo todo que eu perdi, eu sei que o senhor está me vendo, me assistindo, mas, não sei se o senhor vai me responder, mas o senhor prometeu, o senhor disse aí, se vós estivereis em mim e as minhas palavras estiverem em vós, bem, talvez, eu não esteja em ti, talvez eu não esteja em ti, mas eu, lá no fundo, no fundilho da minha alma, há uma crença em ti, eu creio que o senhor existe, que o senhor está me vendo, assistindo, e as tuas palavras têm estado comigo, lá no meu subconsciente. Então, mesmo não merecendo, mesmo não merecendo, eu vou apelar para essa promessa que o senhor deixou, pedireis tudo o que quiseres, tudo o que quiseres, e vos será feito. Claro, você vai pedir tudo o que você quiser, mas Deus só vai fazer o que é da vontade dele, não se esqueça disso, não queira brigar com Deus, e pedir para que ele lhe dê uma arma para você matar alguém, ele não vai te dar isso, você sabe disso. Então, ele vai te dar tudo o que você precisa, precisa, necessita, mas você tem que começar a andar com ele. E é isso que ele falou para Abraão, anda comigo, anda em minha presença, anda em minha presença, e ser perfeito. Então, se você quiser restabelecer essa comunhão íntima com Deus, que tal se você vier hoje aqui no Templo de Salomão, às oito da noite, ah, mas eu moro longe, ah, por favor, por favor, não venha com desculpas, não, não arranje empecilhos, não, não coloque pedras no seu caminho, não, não faça buraco entre você e Deus, não, faça a sua parte, se esforce, faça alguma coisa em seu próprio benefício, porque é você que precisa de Deus, não é Deus que precisa de você, não esqueça disso, não, é você que está precisando, ou não é, somos nós que precisamos de Deus, é ele que precisa da gente, ele precisa de nada, precisa de nada, mas nós precisamos dele, sim, porque sem ele somos indigentes, sem ele nós somos nós somos um nada, então, se você quiser, quiser resgatar o seu primeiro amor, você quiser, quiser voltar a ter comunhão com ele, hoje à noite, aqui no templo, às oito da noite, nós estaremos aqui ministrando a palavra de Deus, e orando, intercedendo a Deus por aqueles que, como você, tem estado perdido, afastado, desanimado, triste, aborrecido, entre parênteses, digamos, injustiçado, injustiçado, você foi injustiçada, injustiçada, seja lá o que for, se você está nessa situação calamitosa, talvez até pior, querendo dar cabo da sua vida, dê uma chance para ele, dê uma chance para ele, custa nada, você não vai pagar nada, o que você vai gastar, o que você vai perder, você não tem nada a perder, então, se você não tem nada a perder, dê uma chance, dê uma oportunidade para si mesmo, e Deus, obviamente, vai aceitá-lo, vai aceitá-lo, com certeza, porque a gente tem que convencer Deus do que a gente realmente o quer, porque se a gente não convencê-lo, então, nada feito, convença a Deus, faça a sua parte, se você tiver, se não tiver ônibus, tem trem, se não tem trem, tem carro, tem Uber, se não tiver Uber, tem charrete, tem cavalo, tem bicicleta, tem patinete, ou então, você tem as suas pernas, vem a pé, faça, mostre, mostre para Deus que você realmente o quer, aí sim, você vai ver o resultado, tá bom? Logo mais, às oito da noite, aqui no Templo de Salomão. Nós vamos ficando por aqui, que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.